Calma, ele vai pular. Ele vai pular. Ele te viu, ele te viu. Viu não. Viu sim. Eu falei que ele te viu. Ah, ele também tem coisinha aí. Ah, não. Que olho é lindo que eu dei. Corre, Nath. Corre, muito, corre, muito, corre, muito. Não, desculpa. Meu Deus. Olha. Ele não para de me bater. Corre, 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 corre. Let's go, Marretão, tão, 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 tão. Fala em inglateria de aqui no Roblox, Marretão. E, gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixa o like, galera. Hoje estamos aqui com o Nathanael, Nacau, né? Olá, estou aqui debaixo do telhado. E eu em cima. Então, eu estou mais... E caiu, gente. Mas é isso, gente. Então, é. Deixa o like, se inscreva e bora para as partidas tentar ganhar, galera. Ah, sou eu. E, gente, a partida já começou aqui e é... Então. Pois é, né? Então. Quem será que não será? Quem será, né? Quem será? Será que começa com N? Não. Não. Oxe. Está falando que sou eu? Não sou eu, não. Tudo bem. Muito bem. Eu estou hackeando o PC. Ah, Gêmeas, vem para hackear comigo. Onde? Na sala de gêmeas. Beleza. Eu estou no meio, já vou. Você sabe que o PC do meio já acabou, né? Nossa, está com os três já aí? Aham. Não vale isso aí, não. Você é muito rápida. Minha risada maléfica. Eu já estou com mais uma hackeando aqui. Mas não está, não. Estou sim. Não está, não. Estou sim. Não está, né? Estou sim. Não, está, não. Ué, tem duas Raquel. Ah, não. Ah, não. É uma Rebeca e outra Raquel. Não, tem um nome igualzinho. Só mudou a Rebeca e Raquel. Peguei a peça. Leva para o potinho. Não, potinho não. Desliga os frases da noite. Não, não. O bigodão não está aqui agora para dar banca na gente. Ah, é, né? O bigodão foi abduzido. Ele teve que ir trabalhar na cozinha dele. É. Ele, bigodão. Alguém saiu agora que eu vi. É, né? E olha só os PCs. Eu te vi. Você não me viu, não. Eu fui abduzida. Você não me viu. Não. Você nunca nem me viu. Não, não, não. Não, não, não. Você nunca nem me viu. Vou pegar, vou pegar Não, eu entalei no chão Eu entalei Eu entalei, não Eu entalei no chão Eu entalei, a Raquel passou ali no buraquinho Eu entalei no chão E socorre Vem pra gente aí, aí é tudo certo Nada aconteceu Eu entalei no chão O jogo ama eu, nossa Tô feliz Gente do céu Super normal Né Cadê a pessoa que eu bati, gente? Foi abduzido Ah, aqui Cadê a pessoinha? Vou congelar Pessoinha, me socorre Eu vou congelar Ela me deu um olé Minha risada é melhor Ela me deu um olé Te deu Deu Ui Deu de cara com a Raquel Ui Ela tropeçou na minha frente, coitada Tropicou Tropicou Enquanto isso, eu tô raqueando um PC sozinha A pena Onde você tá aqui, Julinha? Não Eu tô no mapa Julia Eu Você Eu Tenho nas gêmeas Olha Eu E você Tô no mapa Salvaram, agora que eu vi Nossa Nossa Olha só os PCzinhos Olha só os PCzinhos Não vou olhar não Não vou olhar não Não vou olhar não Não vai Não vai Você tá raqueando a sala de grama, né Sabia Deixa eu olhar É eu E você Tô no mapa Tera 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 Uh Achou uma menininha? Não Deu broken Eu bati nela, deu broken Triste Ela me trolou Deu broken Pra Rebeca Ela me trolou Triste Tera 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 Eu acho que tem dois extras Por causa que uma pessoa Unha saiu É no meio da partida, né Ui, Rebeca Ixi, alguém errou Ixi, que pena Ixi, a pessoa foi pega Oh, não Quem poderia fazer uma coisa dessa? Você Eu Nunca que eu faria isso Nunca, né Nossa Nunca Nunca, né Eu sou do bem Você é do bem, né Nossa Você é super do bem Nossa Você não viu que o avatar é um anjinho Metade Mas metade é do mal Metade é do mal Ué Peguei a Beca Pegou a Beca Julinha Eu não O que que eu te fiz? Eu não Eu não Eu não Eu não Você sim Eu não Você sim Julinha Ah Eu não O que você está fazendo aí? Eu vou ser aposita A estimulou a você, não viu? Não vi não, mas eu quero você A B C Não, não Peguei Não Ficou presa, foi Não, eu fiquei livre Gente, escapa aí Não, eu não duvido que o povo tava aqui Eu não pensei lá na mini sala Eu não duvido Agora que você falou, foi lá Vai lá então Eu vou saber do Cita Não, eu vou congelar O povo me abandonou Não Eu vou congelar O povo me abandonou A outra escapou E o povo, não, cadê Ah Gente, peraí, peraí Eu ganhei XP, me diz que sim Não, não ganhou não Ah gente, bora pra próxima partida Não gostei muito não E gente, a partida já começa aqui Julinha do mal É né Eu do mal Agora vocês vão ver Eu não tô gostando disso não Você tá gostando disso sim Não, não, não estou gostando Estou odiando Pode parar Não gosto dessas brincadeiras Você gosta sim Não gosto Você quer me pegar Você quer me pôr dentro de um freezer Potinho Eu tô hackeando aqui De boa De boa na lagoa? De boa na lagoa Não é jeito Em momento algum Eu já peguei a raiz Seca player Ah não Ah sim Minha risada maléfica Aí ó Peguei a raiz Seca player Agora só falta vocês dois Ah não Ah sim Ele vai lá salvar Eu vou hackear Julinha Eu Ai como você me bateu Batendo Pô Ele vai ter o potinho A própria marreta Não vale não Vale sim Você com essas peninhas Caindo aí É Por quê? Não gosto Sou alérgica apenas Eu não sei se eu sou alérgica Com essas penas Eu fico invulnerável Como se espirrasse Não pegou Cadê a pessoa Não Eu já botei no potinho Dois de uma vez Salva Meu Deus menina Ela precisa salvar Ela precisa salvar A raiz A raiz Ela tá com pouca vida Ainda bem que você chegou perto Julinha Ela não perdeu vida Calma Venha Venha Sim Sim Não Sim Venha Eu sou um anjinho Ou melhor Metade de mim Eu sou um anjinho Você quer me prender? Quero Ah Vocês salvaram Nossa gente Olha a vida da raiz Meu Deus Peguei o O Tilly Gente Não sei quem que é você Pessoal Me desculpa Mas é um K-player Tô tentando fazer algo aqui Ah Você tá tentando fazer algo? Não consegui Não Será que é o pulo duplo? É Era o pulo duplo Eu consegui fazer Hum Interessante Interessante Muito interessante Muito interessante Ei 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 Ela foi embora Ela com a corujinha dela Foi embora já É mesmo? É É mesmo Não Cadê você? Não Cadê a Raíssa? Não A Raíssa A Raíssa Que ela tá com pouca vida Ela parece que ela tá com pouca vida Só que ela tá com pouquinha vida? É Achei vocês Ah não Você achou ele Você achou eu também Tá todo mundo junto? É né Você vai terminar o PC sozinho Meu Deus Eu terminei Eu terminei Mas eu acabei de todo mundo Cadê a Raíssa? A Raíssa tá aqui embaixo A Raíssa Cadê a Raíssa? Vem aqui Raíssa Adeus Raíssa Foi bom enquanto durou Não Cadê a pessoa? Foi abduzida né? Não Raíssa Ai Cadê você? Achei você Deixa eu cair Não 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 deixo Não Deixa eu cair Não deixo Deixa eu cair Não deixo Deixa assim Não Venha Não vou não Venha Não vou não Venha Eu não caio nesse coiso Eu falei que eu não caio Não Sim Me salva Tire 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 Jupu Tire Jupu Tire Jupu O nome do menino Me salva Não Não salva não Me salva Não Não salva não Deixa congelar Vai Não Não vai Ele tá usando minha marreta Minha Eu Eu Isso Eu 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 Você Eu 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 Sai de trás Não saio Ai Eu caí Eu caí Eu vi Não Você não viu Ai Eu tô saindo Uma perseguida Aqui Eu não tô gostando Disso não Você tá gostando Sim Eu tô com ela Aqui Gente do céu Cadê a pessoa Nha Ela foi abduzida Eu não vi Ai meu Deus Peguei O Gucci Ele jupo Peguei Não Sim Ah é Você tá abrindo a porta Você não vai contar Aonde que eu tô abrindo a porta Eu tô perdido No labirinto Ah você tá no labirinto Estou Ah Consegui sair Cadê você Tô perdido No labirinto Nem consegui abrir a porta Ah não Não consegui Eu vi uma porta aberta Aqui ó Ah tá Ah Jura que você tá no labirinto Nossa Eu ainda tô aqui Preso no labirinto Hum Dois Tá Vocês estão Hackeando o PC bônus Que eu sei Se eu achasse O bônus né Eu até iria hackear Se eu achasse Ah Tirejupo Me abandonou Ah Eu sabia Eu sabia Que você tava Hackeando o PC bônus O botão Mano O reloginho apareceu E sumiu Não Agora eu vou ficar Aqui embaixo também Eu tô te vendo Tá vendo não Tô vendo É não Você tá Abriu a porta Jilinha Quê Você demorou tanto Pra abrir a porta Ah Porque será né Você não sabe Apertar E Não Imagina Não sei Tava apertando A Ah Então você não sabe Não imagina Caramba Eu ia segurar a porta Só que eu demorei demais Aí eu abri a porta Abri a porta Na sua cara Você vira um picolê Você vira um picolê Você vira um picolê Não gostei Mas Essa eu vou Acima com as minhas Joias Né gente Mas Bora pra essa partida Uma pergunta Quais seriam as manutenças Que você fez mesmo Que eu vou mostrar pro pessoal Eu fiz as de bruxa Calma Eu fiz as de bruxa Pera Eu vou mostrar aqui Pela loja Pera Deixa carregar também Nesse carregar aqui Obrigada jogo Tá Então você fez todas as de bruxa Né As celestial A celular Ele é lunar Né Aham Eu fiz elas Fiz também as de piquenique Calma A cestinha Da strawberry Pacote E da blueberry Aham Blueberry Lemonade Strawberry Então tá bom Fiz também O set de pinhata Da caixa Os dois Aham A marreta e a joia Ficou bonito Fiz também Junto com uma amiga A de coruja A marreta e a joia Que é o que eu tô usando Que é o que eu tô usando Essa daqui Gente E a partida começou E foram essas Ou tem mais algumas E a joia de morcego Eu que fiz A marreta não foi eu que fiz A de mansão Ah Entendi Entendi E eu também A fazer o set de vela De robux rosa Ah Também fiz o set de Fiz o set de balão Junto com uma amiga Hum Esse set aqui de balão Gente De robux É Robux Fiz também o set de cérebro Da caixa de Halloween Calma aí Deixa eu abrir a caixa O zumbi ou o Frankenstein Ou os dois Os dois Os dois Ah E eu também fiz os de Ubi E caramel De festa Calma aí Que tá onde? Que tá onde? Na festa Na caixa de festa Qual marreta ou Marreta 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 e joia São as duas épicas Ah E eu também fiz alguns outros itens Que nem a joia de brigadeiro Eu fiz junto com a Angelicat E o set da Halloween night Também fiz com ela Peraí Halloween Ah é Ah Tá Halloween night É esse daqui Gente Esse daqui Que é meio azul Que é um azul escuro Esse daqui A gente É Então é E tem PCL lá no laboratório Eu acho Tá É o Chile Jupu E a Eleven Aqui fazendo na sala Da mesa grande Então tá bom Nossa Eu tô afastada de todo mundo aqui Sou isolada E eu também me ajudei Eu ajudei em vários itens De outras pessoas Que nem o set de Cotton Candy Que é o de algodão doce Cadê o Cotton Candy? Ah Aqueles lá Ah Lembrei o Cotton Candy Gente Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Esse daqui ó O meio roxo né Ah lembrei também Eu fiz o set Cherry Pie Que é a de torta de cereja Junto com a joia neon Rosinha Ah Esses dois aqui né Tá É E eu também fiz a Vanilla Brownie Que é essa de brownie aí Com a joia beige Neon também É Então essa A Cherry Star E a Vanilla Star Também brilham bastante? Aham Eu que fiz Ficaram bonitos Bonitas Bonitas Bonitos Não sei Não sei se é feminino Ou masculino Mas ok Nossa Nossa Eu já tô aqui Na metade do PC Nossa Eu já tô Já terminando a sala Da mesa grande Agora já tô terminando Com o tílijo O de Da Do chão de grama E a fera ficou parada Lá no meio Na porta Ah Ok Então Ok Aqui Da Do Do laboratório Já foi terminado Acho que eu vou ir pro meio Vocês já viram no meio? No meio Já terminamos Já terminamos Ahm Meio já Calabirinto Calabirinto cinza Tá Peraí Tô chegando Tô chegando Basicamente Na finalização Tipo 90% dos itens Eu que fiz Eu ajudei É Ficaram muito boas É Igual a decoração Também De poste Lá de piquenique Eu que fiz Pro lobby Olha Onde será que vai ter o bônus? Não sei Acho que Vocês já viram na mini sala? Mini sala A gente já olhou Tá Então vai estar no escritório Eu acho Já olhou a sala gêmeas? Não Mas eu fui junto aí Porque eu hackei Bem pouquinho os PCs Tá no escritório não Não Ai fechou Hum 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 Ou não Pera Cinema e sala dos servidores Você chegou a ver? Não Vê aí No servidor Vê aí na sala gêmeas Vou ver no cinema Não tá na sala gêmeas Tá no cinema Ou na sala dos servidores? Vou dar uma olhada Cinema não tá Servidores então Só tem só uma vaguinha agora Venha rápido Dejupu ele foi lá pro lado da sala gêmeas Ele foi pro lado contrário Que eu vi ele passando Uau E a fera ainda tá lá É fica Ui Ui Quase Eu vou botar o set da pinhata Não peraí Eu vou botar o set da cestinha Vou botar o de strawberry De morango É Muyango Por algum motivo Eu tenho uma ideia de ficar falando Muyango desse jeito Não morango normal Eu achei mais fofinho Por algum motivo A menina A Eleven no caso Você viu que quando você volta a câmera pra cima No seu set Fica escuro Fica uns quadradinhos E no meu também Eu vi Diferente Vamos fugir É Vamos ver onde a pessoa tava É A partida rápida A fera ficou afk É Então é gente Bora pra pra essa partida E eu tô com sete setas moedas Depois eu vou comprar o último set E eu vou conseguir o resto nas trocas Daí você vai faltar setitas Mas é isso gente A partida acabou de começar Tá Você não é marretão Então labirinto cinza Não tem pc Mini sala também não O que mais Sala L Que tem um vidro lá no meio Perto da gente Ai Ai N seco Juntos com a feira Socorro Não vem passar um N não Socorro Socorro Você tem Eu tô hackeando no meio Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Eu pera até que Juntos com a mesma Sala da mesa grande Juntos com a mesma 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 Eu passo bem Não Eu não passo bem não 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 passo bem não Não passo bem não Tô chegando Eu acho que o marretão Tá vindo Não tá não Não tá não Não tá não Serve esse barulhinho De tumpom Nada Nada Bora 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 Eu tô segurando a porta do marretão Calma aí Calma aí Calma aí Você tá onde? Você tá onde? Eu tava aqui dentro do armário Ele vai prender a minha Nossa Ele vai prender Ele vai prender Ele vai prender Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí É tudo no plano Aí a pessoa já te salvou Nossa Nossa A menina me salvou Dentro do potinho Só que em vez De eu tipo Poder andar Eu caí Ela me salvou Eu caí no chão Fiquei parado Tombado no chão Eu não consegui fugir Entendi Isso já aconteceu comigo Eu tava aqui escondidinha A menina me entregou Só tem eu aqui na sala Não vai pegar o primeiro Ai Oxi Vai corre 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 muito Eu fui pega Eu fico desesperada Com isso Ele veio atrás da gente Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Eu segura a porta Eu fico escondido Eu fico escondido Eu tento passar Tenta passar Tô segurando a porta Tô segurando a porta Tô segurando a porta Não Ele vai passar Ele vai passar Ai 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 Eu sou gordo Ai não Ele tá te prendendo no meio Calma aí Calma aí Calma aí Não deu tempo De eu segurar a porta Calma aí Calma Calma Não vai não Eu Estou chegando Ai Corre Você caiu de novo? Ele tá me atrás Cadê você? Vem Corre muito Corre muito Corre muito Corre muito Eu gritei lindamente Meu Deus Eu vi Quase te pegando aí Você não viu nada Tô fechendo todas as portas do meio Quem ficar aí vai ficar preso Ok Ele pegou Não viu Ah viu sim Meu Deus Calma aí Meu Deus Calma aí Ele não me viu Ele não me viu Calma O boneco não quer pular lá pra baixo Corre Não Eu tô distraindo ele, tô distraindo Vai, corre Eu tô distraindo, tô distraindo Calma, ele vai pular Ele vai pular, ele te viu Viu não Viu sim Eu falei que ele te viu Ai, também tem coisinha aí Ah não Que olho é lindo que eu dei Corre, Nath, corre muito, corre muito Não Desculpa Meu Deus Corre Não Ele não para de me bater Corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre muito Não volta mais pro meio Não volta mais pro meio Pelo amor de Deus Não volta Ele só tirou a minha vida até agora Não, agora vai tirar da menininha Eleven Ah, pronto Ah, ele quis me marretar Ele decidiu me marretar Deu broken Deu broken Decidi me marretar Deu broken Vai menina, eita Eita Quer ir hackeando os PCs enquanto eu salvo A menina tá hackeando, porque ela já terminou o PC Tá Ah, ah, ah Ui Ai Então Só faltou eu só pego aqui agora, né Eu Você Pula, pula, pula Ah não, a menina tá aqui Ai Não, eu Não, porque eu Vai pegar outra pessoa primeiro Isso Isso Pega outra pessoinha Vai Vamos fugir Fugir pela porta Nossa, meu áudio não tá pegando Mas vamos fugir pela porta Não 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 Não, a menina vai ser Não, menina Vai salvar a menininha A menina tá aqui comigo Vai salvar Vai salvar a pessoa Vai salvar Tá Tá Voltando aí Tá Deve pegar a menininha Não, ele pulou lá embaixo pra pegar você Não, ele não conseguiu me pegar Vou te salvar agora Nath, eu tô chegando Corre Corre Bom dia, mocho Olha só Não Agora quem é que vai salvar? Eu Quem mais seria? Corre, leve Corre, leve Gente do céu Mas que tá Que caos que tá acontecendo nessa partida Não, tava tudo normal Até que final Até que Até que Alguém é pego E começou todo o caos Né As portas tá tudo aberta Então Sabe aquela sala onde É a sala ali perto das gêmeas Então Que tem um vidrinho Então Lá onde eu tô hackeando Onde começou todo o caos comigo Hum Ai, a gente vai fugir Não, a menina fechou a porta na minha cara Você foi pego aonde? Não fui pego Mas ela fechou a porta na minha cara Então tá Eu errei sem querer Então Enquanto isso Meu erro tá aqui Mal de boa Né Tá a menina Ah, não Ah, mano Ele me pegou Porque eu larguei Tá onde? Ele me pôr no servidor Nossa Eu abri a porta Sabe quando a barrinha da porta Ela fica cheia Só que a porta não abre Fica travada Sei, sei Fica ela travada Ele foi e me pegou Tá, tô chegando Tô chegando Terminei de ver que é o PC Tô chegando Nossa, tá lá do outro lado Eu vou tentar Se ele ficar perto Daí tá tudo certo Oi Eu larguei muito feio Ele me pegou Vamos pra essa homenagem Olha só, Nat Nat, olha aqui Nat, olha só Nat, olha só Respecto a eu ou alguém Eu não consigo, eu tô sem meus botão Não Eu vou coisar minha tela aqui pra você ver Nossa, tava os três assim Tava os três desse jeito, ó Nossa Olha Morreu Tá, vamos tentar escapar Volta seis minutos Vamos tentar escapar, o menino tá atrás de mim Gente do céu, o povo fechou a porta Tá aqui, já foi hackeado Vamos ir pro próximo, rápido, rápido Onde tem PC? Meio? Não Não, meio não Servidores não tem Laboratório? Não, laboratório não tem, gêmeas Ah, as PCs estão coladas Ah, não Tá, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Três pessoas saqueando, dá tudo certo Relaxe Vai, PC pode hackear Aê, não, vai dar tudo certo Confia, confia que vai dar certo Pelo menos eu espero Né É, eu também espero Né Não, vai dar certo, vai dar certo Olha só, olha só Já tamo acabando, ó Olha Já tamo acabando Vai dar tudo certo Confia Falei? E agora tá todo mundo preso Alguém vai ser pego Alguém que não seja eu Deixa a porta aberta Deixei a porta aberta Deixei uma Vou deixar a outra aqui, ó Isso menininha Vou abrir a porta aqui agora Vou abrir a porta Não, eu vou escapar Eu vou escapar, eu vou escapar Aperta Vem menininha, vem Nossa, que finalinho Aí É uma pena que você não conseguiu escapar Mas contou que você escapou, não? Não Ah, uma pena Mas tudo bem, gente Bora pra essa partida Olha só que da hora essa cestinha Não, eu Eu lá estava O Nath, lá estava eu olhando aqui a cestinha Eis que eu enxergo um pão ali dentro É, um pão Blueberry Potinho com geleia Maçã Banana? Uma banana É E gente, a partida já conhece aqui Isso é um sobrevivente Está Escritório Acho que é escritório que se fala Perto da Do labirinto Já deixei uma porta aberta ali Então é Já vou hackear aqui, né? Né? Mas ok, gente Bora hackear aqui o PC E gente, uma pessoa foi pega Só que eu estou acabando Já que é o PC Então eu vou terminar o PC aqui Primeiro, rapidinho, gente Ela também está com bastante vida, gente Então pera aí Pera aí Então já vou salvar a pessoinha, gente É só uma e não tem, ó Olha só, gente Estou quase acabando Olha Terminei Três PCs agora, gente Eu estou aqui Eu estou aqui Quieto Estou concentrado aqui Porque eu hackeei o PC E agora Ai, eu fui pego E agora você foi pego Né? Não, você não foi pego, gente Não Está tudo certo Não aconteceu nada Aqui tem mais um PC, ó Eu fui pular Eu fui pular para salvar Ela quase me pegou Ai, a menininha está aqui Não, menininha O que você tem? Não, gente Ok, calma Essas são vocês três aí, né? Vou hackear na sala da mesa grande lá Com o chão de grama Então é, gente Ai Foi pego? Não, ela tentou vir me pegar Ah, tá Ai Ela caiu Caiu, caindo? Aqui, eu tenho aqui Tá Enquanto isso, eu estou aqui Hackeando uma na paz Para mim não está acontecendo nada Né? Mas ok, gente Bora hackear O que é o PC? Né? Let's go hackear Né? Porque senão a gente não hackeia Se a gente não hackeia A gente não ganha XP Se a gente não ganha XP A gente não pode nível Se a gente não pode nível A gente não ganha nível Né? A gente vai errar aqui Não Gente, já está acabando O PC já passei da metade Nossa Meu Deus Mano, se tiver saído algum barulho No fundo foi meu irmão Tá bom Então tá Sem problema Mas Gente, estou quase Acabando de ver aqui o PC Pra longe Gente, vão salvar A menininha está indo salvar Está indo salvar a menininha Eu estou acabando de hackear Ela não viu Você está sendo pego aonde? Não, eu não fui pego Eu só distraí E a menina salvou Ah, tá Ai, 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 ai Ok, gente Calma Ela pegou o broken Olha, Julinha Ela está em cima Percebi Nossa Nossa Trouxe Trouxe Leite Broken Não, não, não Não Você não vai me pegar Não ainda Não, eu estou hackeando aqui Está acabando, está acabando Pode hackear Ai Acho que ela lagou Nossa, ela lagou Vai, 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 vai Termina Não Ela pegou o PC Caí Ela vai me prender Ah, não Eu estava quase acabando o PC Não É É Banheiro Não, gente Eu fui pego Nossa Entrou toda a volta Ai Não Você foi pego Não Não, calma Eu vou te salvar Eu vou te salvar Eu vou te salvar Não deu pra salvar Não, ela vai sair do banheiro Ela vai sair do banheiro Ela vai sair do banheiro Calma Ih, eu fechei a porta Na cara dela Ela está indo aqui Gente, você ia fechar a porta Não, agora eu vou fechar aqui Ah, está de novo Eu vou embora Calma aí Onde você está? Calma aí Carpa Calma aí Hello Pessoa Nossa, deu branco Nossa É, mas meu retor deu branco no ar Gente Calma aí Gente, só faltou um PC agora Tá nascendo servidor 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 Tá, tô chegando Tô chegando Tô chegando Cheguei Cheguei Bom dia Bom dia Estou hackeando ele, PC Com você Não, não foi eu Foi você Está gravado Eu não vi no game Eu não vi Ué Ixi A pessoa foi pega Não, a gente vai terminar A gente termina primeiro E a gente já salva Ela nem está perdendo Ai, agora ela está perdendo vida Ela está perdendo Que lhe jupu Que lhe jupu Vamos terminar Vamos terminar Vamos terminar Vamos terminar Vamos terminar Desculpa Prontinho Prontinho Vamos salvar Rápido, rápido Rápido Ele vai congelar Ele vai congelar Não, PC Não Isso não vai ser Vai lá longe Ai, meu Deus Do céu Você abre a porta Da sala gêmeas E eu salvo, tá Tá Ela está aqui Perto Ah, salvaram Abre a porta 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 Tá Vai dar tudo certo Confia Ai Confia Fui pega Abre a porta Ai, socorro Corre, ela está aí Ai Eu falei que ela está aí Socorro Não, você pega Não, ela está me levando Para a porta Vem, escapa 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 Vai Escapa Vem Escapa 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 Rápido Vou fazer um extra Não Gente, eu escapei Ah, vocês estão fazendo um extra É, ué Enquanto isso Menina Ela está levando Está levando para a saída Ela vai levar vocês para a saída também Vai levar não Vai sim Vai levar não Que eu não vou deixar Ela está deixando Ah, ela está deixando Vai menina Raquel, isso Gente, eu estou observando O que está acontecendo aqui Gente Estou observando O que está acontecendo Não está deixando não Não, não está deixando não Não, não está deixando não Vai, termina 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 Está quase acabando Vai, vai Ah, dessa vez não foi igual eu que perdi o PC lá no meio, né? Será que eu quanto? Eu quatro Tá bom A porta Você lembra? Eu lembro A porta Ai Mas, gente Esse é o 5 vezes Espero que tenham gostado E não se esqueça do vídeo Deixar aqui Se inscrever no canal E muito obrigada Pela participação de todos Pela Eleven Pelo Total Tile Vou chamar de Tile Porque eu não sei falar o resto Pela Raíssa Que é a player E pelo Nat Muito obrigada De nada Então é isso, gente Então deixe seu like Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau